Olá, muito bem-vindo, seja bem-vindo ao Seis Horas Notícias aqui na tela da sua TV em Tempo. Comigo Juliano Couto e Mariana Rocha, bom dia. Terça-feira de muita chuva, Juliano, muito bom dia pra você, tá com aquela preguicinha aí? Tá bom, a gente te espera, que hoje tem foto com nossos telespectadores, como todos os dias, né, Jô? Vamos levantar dessa cama, vamos começar bem o dia aí nessa terça-feira, né, Juliano? E olha, Mariana Rocha, já vou adiantando que a gente tem promoção hoje aqui no Seis Horas Notícias. Hoje tem sorteio. Duas, duas promoções, né? Uma, eu queria ganhar essa pizza. Amanhã é o dia da pizza, gente, vai ter pizza pra você de casa, só ficar ligadinho que daqui a pouco aí, Mariana, vamos explicar como você participa da promoção. E olha, no fim de semana agora, sexta-feira, na verdade, vai ter um showsaço aqui em Manaus e você pode levar ingresso, sabe pra quê? Pra área VIP. Ai, que tudo, eu adoro a área VIP. É melhor de assistir o show, né? Bem pertinho ali do artista, fica atento que a gente já já vai falar pra você. Mas olha, tem muita polêmica também, tem coisa interessante no programa pra gente falar e a gente já vai mostrar pra você os destaques de hoje. Ex-presidiário é executado a tiros na zona norte da capital. A vítima foi morta enquanto brincava com o filho. Vai ser julgado hoje o primeiro processo da Operação Alcateia, que tem como réus civis e policiais militares acusados de uma série de homicídios em Manaus. Os crimes aconteceram em julho de 2015. Homem que assassinou o casal em uma floricultura no Parque das Laranjeiras é condenado a 46 anos de prisão em regime fechado. Homem é preso suspeito de participar de duplo homicídio de um casal no final do mês passado no Puraquecuara. Em Presidente Figueiredo, agricultores e estudantes reclamam das péssimas condições dos ramais. Em algumas comunidades, os prejuízos têm sido grandes. Ministro do Turismo cumpriu a agenda em Manaus e anunciou uma nova rota turística para beneficiar o interior do Estado. Pesquisa revela um maior apoio da população à reforma da Previdência. O texto pode ir à votação no plenário da Câmara dos Deputados ainda esta semana. E olha isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora. No 6 Horas Notícias. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao 6 Horas. Um ex-presidiário foi executado a tiros no Parque Santa Etelvina, na zona norte da capital. A vítima foi morta enquanto brincava com o filho. As imagens mostram o momento exato da execução de Fabrício Rodrigues Marinho, de 24 anos. O crime foi na Rua G do Parque Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. No local ficou o sangue da vítima. O homem foi morto na frente do filho. A vítima trabalhava nesta distribuidora, que é do cunhado dela. Segundo informações de testemunhas, um carro modelo Gol Vermelho parou aqui nas proximidades. Dois dos ocupantes desceram do veículo e se aproximaram onde a vítima estava. Ela ainda tentou correr, mas foi alvejada com pelo menos nove tiros. O rapaz ainda foi levado até o Hospital Delfina Ziz, onde não resistiu aos ferimentos. No hospital, policiais da Delegacia de Homicídios tentavam buscar as primeiras informações com os familiares do rapaz. Segundo os familiares dele, ele já tinha passagem pela polícia, ele já tinha sido preso três vezes. E segundo o que a gente apurou, ainda continua apurando, ele estava com mandato em aberto. Imagens de câmeras de segurança da região devem ajudar a polícia nas investigações. Pois é, a polícia vai continuar investigando esse caso. E ainda falando de ocorrências policiais, sete homens foram presos durante a Operação Coréia. O grupo é suspeito de matar um adolescente de 14 anos. Isso aconteceu em abril deste ano. Isso foi lá no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus. Cléber Costa Souza, Everton Kaique Filza Freire, Juan Adonai da Costa, Valsir Nascimento Freire, Vitor Manuel Rebelo e Wendel Maicon Rodrigues foram presos em vários bairros da capital. Já Anderson Felipe Barbosa, o peruca, foi preso em Fortaleza, no Ceará. Ele é apontado pela polícia como chefe da organização criminosa. O grupo é suspeito de matar o adolescente Davi Matos Batista, de 14 anos, no dia 16 de abril, na rua Clara Cordeiro, no Dom Pedro, zona oeste de Manaus. Dias antes do crime, peruca teria ordenado que o grupo assassinasse e torturasse o adolescente. A motivação do crime seria uma dívida do tráfico de drogas. Em função do tráfico, eles cometiam diversos homicídios, entre eles o homicídio do Davi, que foi o que nós investigamos e que foi o que nós relacionamos aos pedidos de mandato de prisões. Todos os suspeitos já têm passagens pela polícia por diversos crimes. Um deles era monitorado por tornozeleira eletrônica. Os sete homens foram indiciados por homicídio e serão encaminhados para um presídio da capital. E olha, ainda falando de ocorrência, a gente vai falar de um caso agora que chocou aqui a cidade de Manaus. Inclusive, lá nesse local onde aconteceu esse crime, é um local que eu frequentava com a minha família, uma floricultura, onde até o jardim lá de casa a gente programou lá com esse casal. E realmente esse caso chamou bastante a atenção das autoridades e de toda a população aqui de Manaus. E esse homem foi identificado como Matheus Muniz Ferreira. Ele que é o autor do assassinato desse casal lá da floricultura, que fica no Parque das Laranjeiras. Isso aconteceu, foi algo que chocou bastante. Ele foi condenado aí a 46 anos de prisão em regime fechado. E quem vai trazer essas informações pra gente agora é o repórter Valdir Adriano. É isso mesmo. A justiça do Amazonas condenou a 46 anos de prisão em regime fechado Matheus Muniz Ferreira. Ele que foi responsável pelo latrocínio, que é roubo seguido de morte, do casal. Caso Yasso Tacano e também Maria Soliange Alves Vieira. Em uma floricultura situada no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com informações da justiça, a decisão partiu no dia 12 de junho, ou seja, um dia antes do crime completar um ano. O crime aconteceu no dia 13 de junho de 2018. O casal estava dentro da floricultura quando o criminoso, que trabalhava apenas três dias, partiu pra cima do proprietário, o senhor Catano. E foi aí que ele, com um golpe de gravata, desfaleceu o idoso e logo na sequência, assim que ele recobrou a consciência, atacou o rapaz a golpes de machado. Ele esperou que a companheira da vítima chegasse até a floricultura e também a matou da mesma maneira. Vale ressaltar que esse rapaz, o Matheus Muniz Ferreira, ele foi indicado por um outro funcionário para trabalhar na floricultura. Só que ele utilizou da confiança que o casal tinha dele para cometer esse tipo de crime. Na ocasião, ele levou 600 reais e também o aparelho celular das vítimas. O crime foi elucidado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e foi encaminhado até a Justiça ainda neste ano, que já sentenciou o rapaz a esses 46 anos de prisão em regime fechado. Volto com você no estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. Um caso que realmente chocou a nossa cidade. Agora você imagina, ex-funcionário, um ex-funcionário com três dias ali trabalhando, cometeu esse crime bárbaro. E aí, olha, o casal aí, super educado, recebia muito bem os clientes, sabe? E a gente realmente ficou chocado. 46 anos em regime fechado é o que vai sobrar agora para ele. Olha, um homem foi preso, suspeito de participar do duplo homicídio de um casal no final do mês passado. Você também acompanhou essa situação aqui no Seis Horas Notícias. Isso aconteceu no bairro do Puraquecuara. E aí, o ex-namorado da jovem, que desferiu os golpes de terçado nas vítimas, ele ainda segue foragido. Josimar Lins Fernandes, de 39 anos, foi preso na comunidade Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. O homem é suspeito de participar do duplo homicídio de Casey Rodrigues de Oliveira, de 15 anos, e do namorado dela, Wellington de Araújo, de 19. O crime aconteceu na madrugada do dia 27 de junho, no Puraquecuara. Josimar e o ex-namorado da adolescente, Lucas da Costa Figueiredo, de 19 anos, invadiram a residência da vítima para assassinarem o Wellington. Na ocasião, houve luta corporal e Casey e uma amiga também foram atingidas. Segundo a polícia, dias antes do crime, Lucas teria chamado Josimar para participar do crime, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. No dia do duplo homicídio, tanto Josimar quanto Lucas entraram na casa pela madrugada, armados com facas e teçados. Foi quando eles já seguiram para o quarto e desferiram vários golpes nas vítimas. Representamos a justiça, baseado nas provas que nós obtivemos, conseguimos os mandados de prisão deles e descobrimos, principalmente, que eles tinham outros mandados de prisão por homicídio em aberto. O casal e a amiga ainda chegaram a ser socorridos. O Wellington morreu a caminho do hospital. Já Casey morreu dias depois e a amiga corre o risco de perder os braços. Você deu a testa dada na Casey, no namorado dela? Foi ele. E por que você resolveu participar desse crime? Ele me chamou para o aniversário, não sabia que ele ia fazer isso também, senão eu não tinha nem ido. Josimar foi indiciado por duplo homicídio e tentativa de homicídio. Lucas Costa Figueiredo segue foragido. E tudo por ciúme, né? Ele não aceitava o fim do relacionamento e causou essa grande tragédia aí nessa família. Olha, a gente vai agora falar ao vivo com ela. Vamos dar bom dia para a May, para saber o que ela vai trazer agora de ocorrências aqui na tela dos 6 Horas. Bom dia para você, May Chapiama! Bom dia, Juliano, bom dia, Mariana, bom dia a todos que estão acompanhando 6 Horas Notícias. Vamos trazer as ocorrências policiais, porque ontem o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma área de mata ali no Cemitério dos Índios, no bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus. Perto do corpo, a polícia também encontrou uma placa feita de papelão com a seguinte frase de que tio Patinhas quem mandou. O corpo desse homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga esse caso, porque o corpo estava com a boca amordaçada e as mãos amarradas para trás. Ele foi violentamente esfaqueado. E ainda ontem, o francislano dos Santos, de 25 anos, foi preso por porte legal de arma de fogo no bairro do Mauazinho, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, ele estava caminhando na rua quando foi preso em flagrante. Com ele, a polícia encontrou um revólver, cinco munições, um rifle, um colete balístico e dois rádios comunicadores. Ele foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia, na zona leste de Manaus. E chegando lá, a polícia constatou que ele já havia oito passagens pela polícia quando ele ainda era menor de idade. Ele ficou preso e está à disposição da justiça. E olha, Juliano, agora vamos falar, trocar totalmente de assunto, vamos deixar esses assuntos chatos de lado e vamos falar de uma coisa boa, particularmente um assunto que eu gosto muito. Amanhã é comemorado o Dia da Pizza. E para comemorar o programa 6 Horas Notícias, vai estar sorteando três pizzas lá do Morada Bistrô, para você comemorar em alto estilo, se deliciando aí de uma boa pizza. Então, você quer participar dessa promoção, quer ganhar uma pizza para se deliciar amanhã? Então, é muito simples, eu vou explicar para você. Você vai tirar uma foto e enviar para o nosso WhatsApp, pode bater quantas fotos vocês quiserem, bate a foto aí com a gente e manda, pode ficar, continuar mandando, pode mandar quantas fotos vocês quiserem. Eu vou pedir para o Ricardinho, vou fazer uma pose aqui. O Ricardinho vai pegar para a pessoa, o telespectador aí de casa, bater essa foto e encaminhar para o programa 6 Horas Notícias. Já viu? Vai lá, Ricardinho. Deu para bater a foto? Então, manda para o programa. Mas olha, vale ressaltar que você tem que mandar dizendo que você quer participar do sorteio da pizza. Não esquece, hein? Pode mandar quantas fotos, você aí que segue as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, manda aí a sua foto com a gente e diz que quer participar do sorteio da pizza, porque parece que tem um outro sorteio, não é isso, Juliano? Isso mesmo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta a falar com a Meia Chapiama. Mas antes de falar com a Meia, vou chamar a Mariana Rocha aqui. Você acredita, Mariana? Olha, a Meia está na dieta, hein? Não pode. A Meia está na dieta. Agora você acredita a Meia tombando a gente, tirando a nossa foto, né? Tirando a foto com o telespectador, mas eu adoro. Eu acho que ela combinou isso com a direção do programa, olha, eu acho. Mas eu acho ótimo. Ficou ótimo. Os telespectadores adoram a Meia Chapiama estar ao vivo ali todo dia com a gente, com esse dinamismo nas ruas, né? Trazendo aí as informações em primeira mão, já nas primeiras horas da manhã. E olha, vai ser top essa promoção da pizza. Não, muito legal. Você vai poder levar uma pizza enorme para a sua casa, tamanho família. Quem que não gosta de pizza, hein? Eu adoro pizza. São três. Depois a gente vai para a academia, né, Ju? Depois queima-se na academia. Agora tem outra promoção também. A gente vai ter o show do Pixote aqui em Manaus, que é na sexta-feira. E aí você pode levar o ingresso para você ficar na área VIP. Olha que legal. Ai, que tudo. Bebim de pertinho ali o show do Pixote. E aí você pode conseguir informações. Olha aí no nosso Instagram. Está aí o cartaz, o banner. Em tempo online, acessa aí o nosso Instagram para você participar dessa super promoção do Pixote. Pixote é muito animado. É tudo de bom, hein? E olha, são dois tipos de sorteio, tá, gente? Esse que você está vendo aí, olha, sorteio dia 11 de julho. Esse aí é o sorteio do Instagram, mas tem o sorteio do 6 Horas Notícias que é no dia 12, que é na sexta-feira. E aí como é que faz para participar? Assim como a Meia Chapeama, você tirou foto com a Meia para ganhar a pizza, para ganhar o sorteio tem que tirar foto comigo e com a Mariana. Isso aí. Bora tirar essa foto então agora? Bora, Ricardinho. Para você levar esse ingresso aí, área VIP, gente. Olha só, área VIP. Bora tirar a foto? Bora. Está mais dois de preto hoje aqui, ó. Vamos lá? Primeira foto. Espera aí, Ricardinho, eu saio falando. Vai. Mais uma? Bora. Bora tirar mais uma? Bora. Manda agora essa foto aqui para a gente, para você levar aí, olha só. E não esquece, gente, de seguir a gente pelas redes sociais, porque além de você estar garantindo a sua promoção aí, vai estar sabendo tudo o que está acontecendo nos bastidores aí da TV em Tempo, né? E para conseguir o ingresso do Pixote, a foto comigo e a Mariana. É foto, tá, gente? Tem que mandar a foto. A gente vai mostrar ao vivo, hein, aqui no 6 Horas Notícias. Manda para a gente. É isso aí. Bora passar o bloco? Bora. Olha, não sai daí que a gente vai ter um breve intervalinho comercial, mas na sequência tem muito mais notícia ao vivo para vocês. 6h18, a gente volta já, já.